Obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado. Sr. Ministro, o Orçamento da Segurança Social inscreve algumas centenas de milhões de euros de encargos com subsídios de doença profissional e de invalidez. É óbvio que uma grande parte destas despesas são consequências de acidentes de trabalho. Com o meu conhecimento de V. Exª, estão em curso algumas alterações de natureza legislativa destaco particularmente a alteração do regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. Sr. Ministro, este regime jurídico visa fundamentalmente a prevenção de acidentes no trabalho. É uma medida que deve ser estrutural na redução de encargos com doenças profissionais e encargos com as pensões de invalidez. Porém, a redução de encargos no Orçamento de Estado de 2014 só será bem sucedida se for bem regulamentada esta legislação. Caso contrário, poderá ter efeitos perversos. Sr. Ministro, os sinais que nos vão chegando são um pouco preocupantes, pois as alterações que o Governo e a maioria pretendem implementar podem provocar aumento das despesas a terá referidas. Será que os serviços de V. Exª terão dado a melhor atenção a tão importante medida na vida dos trabalhadores e das despesas sociais? Segunda questão. Prende-se com a iminente sanção que o Estado português pode ter da Comunidade Europeia, que é não terem aplicado sanções sobre os trabalhadores melhor. Portanto, não existirem melhor sanções sobre a segurança e saúde do trabalho na Administração Pública. Por último, uma ligeira questão. No Norte do país há falta de vagas para acolher cidadãos com dificuldades mentais, fundamentalmente aqueles que têm situação económica muito difícil. Muito obrigado.